Olha, cada um defende o seu ponto de vista, mas eu só quero o direito de votar. E a emenda é simples, que eu faça um ajuste na boa iniciativa da Câmara, mas que no meu entendimento não estava bem redigida. Porque falava em 5% do fundo da miséria e não do fundo social. O fundo da miséria vai ter uma parte, que é o fundo de combate à fome, né? Vai ser uma parte de um fundo que será constituído, por exemplo, só para dar a área correta, educação, cultura, saúde pública, previdência, ciência e tecnologia, meio ambiente e combate à pobreza. Ora, lá na Câmara veio com 5%. O que eu faço? O que eu digo? Dá-se o artigo 3º do Projeto de Lei da Câmara, nº 7, de 2010, a seguinte redação. Artigo 3º. Do total da receita auferida pelo fundo social, 5%, no mínimo, serão destinados a um fundo específico que terá, por objetivo, recompor o valor das aposentadorias, pensões e benefícios maiores que o salário mínimo pago pelo regime geral da Previdência nos termos da lei. Não indexo a nada. Apenas digo que aqueles que são discriminados, e a grande parte dos brasileiros que ganham mais que o salário mínimo, sabem que não adianta pagar sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, sobre 6, sobre 7 salários mínimos, porque o destino dele, dali uns anos, é receber somente um salário mínimo. Tanto que, até 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 12 milhões que ganhavam o salário mínimo. Hoje são 18 milhões. Por quê? Porque aqueles que ganhavam mais que o mínimo, foi dado a eles somente a inflação, e aí houve o achatamento do seu benefício. Então, senador Botelho, eu, como relator da MATEG, eu fiz a minha parte. Me indicaram oficialmente como relator na Comissão de Assuntos Sociais. Apresentei em tempo hábil o meu relatório. Fiz a emenda de relator, ciente de que, como relator, ela seria aprovada no plenário. Eu ouvi ontem o presidente Sarney dizer aqui nas entrelinhas, não, quem não teve tempo para apresentar a emenda, porque esse novo substitutivo surgiu do dia para a noite, nós estivemos conhecendo ele ontem, falar no turno suplementar. Me falar no turno suplementar. Então, eu quero que fique muito claro, essa resposta da mesa, que essa emenda será votada. Será, será votada. Mas, antes de V. Exª responder, eu, com satisfação, sei da posição do senador Cristóvão e faço questão de receber o seu ponto de vista em aparte a essas minhas colocações. E aí Obrigado.